Aqui na Legítima Super 10 é assim ó, brinquedos, qualquer brinquedo, você paga o preço único de 10 reais, só 10 reais. Na Legítima Super 10 tem bonecas, na Legítima Super 10 tem carrinhos e uma infinita variedade de opções que a garotada vai à loucura. Porque na Legítima Super 10 é qualquer produto da loja com preço único de 10 reais, são mais de 50 mil itens à sua inteira disposição com preço único de 10 reais. Na Legítima Super 10 tem potes plásticos, na Legítima Super 10 tem jogo de copos, na Legítima Super 10 tem quadros, tem ferramentas e muito mais. É qualquer produto da loja com preço único de 10 reais. Então vem para a Legítima Super 10, em Joinville, bem no centro, na Doutor Joculim, número 125. Porque aqui na Legítima Super 10 é qualquer produto da loja com preço único de 10 reais.